E aí, família? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que vocês deixem muito, muito like, que vocês estão felizes com a vitória do Palmeiras de ontem, né? Se inscrevam no canal se você está aqui ainda e não é inscrito. Ative o sininho para receber todos os vídeos do canal. Então é isso, gente. Vamos aí para as informações, notícias de hoje, né? E assim que eu soltar a vinheta, logo após a vinheta, eu vou soltar o vídeo, que é o título do vídeo aqui de hoje. Então eu vou soltar o vídeo da Leila e logo depois eu deixo a minha opinião sobre tudo isso, beleza? Então agora solta a vinheta! Há cinco anos decidi seguir meu coração e colocar nossas marcas no Palmeiras. Eu sabia que era mais do que um patrocínio. Era compromisso de ajudar a garantir um futuro ainda mais vitorioso para quem já tinha uma história linda. E os resultados vieram. Três títulos nacionais nos últimos quatro anos. Estrutura de primeiro mundo. As categorias de base que nunca estiveram tão fortes. Mas não foi nada fácil. Perdemos batalhas, choramos derrotas, mas nos reerguemos. E essa é a melhor parte. Juntos ganhamos. Juntos nos levantamos. E nessa caminhada, os valores mais importantes não são os financeiros. São o amor, a lealdade, a união. O orgulho de ser Palmeiras até o fim. Nosso compromisso é fazer história. E estamos fazendo. Juntos. Avante palestra! Bom, torcedor. E aí, o que você achou desse vídeo que a Leila fez? Gente, é muito complicado falar dessa mulher, tá? Eu sempre fico meio que em cima do muro, né? Porque eu tenho as minhas dúvidas. Não sei se é uma coisa boa, se seria uma coisa boa para o Palmeiras no futuro. Ou se é ruim. E eu acho que a nossa torcida também é dividida quanto isso. Para mim, a pessoa mais importante que fez com que o Palmeiras voltasse para o lugar que ele jamais deveria ter saído é o Paulo Nobre, né? Que investiu aí o próprio dinheiro do bolso para salvar o Palmeiras da forca, né? Que estava. E logo depois também ele contactou a Crefisa. E a Crefisa começou a investir dinheiro no Palmeiras. Eu acho que eles tiveram bastante erros, como tiveram bastante acertos também. A Crefisa, desde que chegou para o Palmeiras, o Palmeiras conseguiu montar um time mais forte comparado aos anos aí que nós tínhamos, né? Montamos um bom time em 2016, que o Palmeiras ganhou o Brasileiro. Aí, em 2017, foi um fiasco, né? Assim como está sendo esse ano. E montamos um bom time também o ano passado. A vinda do Felipão também ajudou com que a gente conseguisse mais um Brasileiro. E tem também, em 2015, que para mim foi a virada, para mim foi o título mais emocionante aí, né? Foi a Copa do Brasil. Que nós conseguimos dar a volta por cima e o gigante voltou a ser gigante, né? Então, tem tudo isso. Eu acho que às vezes a Leila me parece ser uma boa pessoa, que quer apenas o bem do Palmeiras. Ela tem uma empresa muito grande, né? Que é uma empresa que eu acho que já está sendo conhecida internacionalmente. E assim, a empresa dela, ela consegue administrar de uma forma muito boa. Tanto que tem comerciais de TV, comerciais em tudo quanto é lugar, né? Falando da Crefisa, fã. Mas empresa é empresa, né? O Palmeiras acaba mexendo um pouco mais com a emoção. Ela nunca foi presidente de nenhum clube. E aqui, né, nós somos torcedores. Então, ela vai estar mexendo com milhões, né? Então, é uma torcida. E eu não sei se seria algo bom ou seria ruim. Eu sei que eu acho, tenho quase certeza, que ela vai se candidatar, né? Até aí, acredito que até na próxima eleição. Não sei se na próxima eleição ela já pode. Mas eu acho que ela vai querer se candidatar, sim, a presidenta do Palmeiras. E acho que o Paulo Nobre volta pra brigar com ela. A briga política no Palmeiras sempre foi muito grande, né? Muito grande. E eu acredito que vai continuar sendo. Ela foi parceira do Paulo Nobre por muito tempo. Depois, acabou virando as costas pro Paulo Nobre, né? E agora está aí, meio assim, com o Galiote. Mas também, depois teve aquele vídeo que eu mostrei aqui no canal, né? Ela na quadra da mancha, o Cerdão falando aquelas coisas e ela aplaudiu. Então, parecia que ela não estava muito satisfeita com a gestão do Palmeiras. O meu único medo é que ela fique e o Matos fique junto também. Que é o Matos. É uma pessoa que eu não quero que continue no Palmeiras. Não queria que continuasse nem pro ano que vem, tá? Eu ainda vou buscar mais informações sobre ele pra ver se ele vai mesmo sair ou não. Mas parece, pelo que tudo indica, que o senhor Galiote vai continuar bancando o Alexandre Matos. A Leila, ela às vezes quer aparecer um pouco mais que o Palmeiras. Então, por isso que às vezes eu venho e faço algumas críticas a ela, né? Porque às vezes ela quer aparecer muito mais. Mas também pode ser algo que dê certo. Por quê? Porque ela tem uma empresa muito grande, vai investir dinheiro, muito dinheiro no Palmeiras. Todo mundo sabe que futebol não é só dinheiro. Lógico, é emoção, é coração. Mas se não tiver dinheiro, nós não podemos trazer bons jogadores. E eu espero que seja assim o ano que vem que o Palmeiras contrate pontualmente, né? E talvez aí com a chegada dela como presidenta do Palmeiras, pode ser que seja bom. Gente, é algo que nós só poderemos ver. Se isso acontecer, não tem como a gente prever. Não tem como a gente prever o futuro. A gente pode criticar quando ela falar alguma coisa, né? Que não é legal. A gente pode elogiar quando ela fala uma coisa também que é legal. Mas a gente não pode falar Ah, vai dar certo. Ah, não vai dar certo. Por quê? Porque é algo que a gente vai ter que ver mesmo, né? Infelizmente, se ela se candidatar, vai ser algo que a gente vai ter que ver. Mas aí, a minha opinião, eu quis trazer esse vídeo para o canal porque eu achei muito interessante, né? Querendo ou não, nós passamos por maus bocados. Ainda acho que foram poucos títulos comparado pelo tanto de dinheiro que foi investido no Palmeiras, tá? Então, eu acho que o Palmeiras tinha chance de brigar. Nós deixamos o Campeonato Brasileiro de 2017 escapar pelas mãos, tá? Esse ano também a gente poderia ter buscado o Brasileiro, ter buscado a Libertadores. E por fim, né? Nós estamos aí apenas brigando para a segunda colocação. Acho muito difícil. Vou repetir a gente conseguir esse Brasileiro esse ano ainda. Então, eu achei interessante trazer esse vídeo. Por quê? Porque muita gente não acompanha ela aí, né? Nas redes sociais. E é um vídeo emocionante, tá? Eu me emocionei um pouquinho porque não passado, não muito longo, né? Nós passamos por maus bocados. E por isso que a gente cobra. Vou reforçar isso aqui no canal. Por isso que a gente cobra muito. Eu sou uma das pessoas que mais cobra. Por quê? Porque se é investido dinheiro no Palmeiras, o Palmeiras tem que saber o que faz com o dinheiro. O Palmeiras tem que saber investir nesse dinheiro. Pra quê? Pra não jogar o dinheiro do Palmeiras no lixo e pra gente não voltar no passado recente aí, né? Que não faz muito tempo, 2012, 2013, que a gente vivia só enforcado e era aquela draga toda. Então, por isso que a gente cobra. Porque tem que saber fazer investimento. Tem que saber contratar pontualmente. Pra gente brigar. Pra gente brigar por títulos. Assim a gente conseguir dois, três campeonatos num ano. Isso não é impossível de acontecer, gente. Se tiver um elenco bom, se tiver um elenco que abraça a torcida e que fala, eu vou conseguir, o elenco consegue. Assim como o Palmeiras fez ontem, mostrou que sabia jogar, tá? Foi lá e fez o trabalho dele em casa. Jogou com raça, com vontade. Não se acovardou e ganhou do São Paulo e goleou o São Paulo. E se o Palmeiras tivesse feito 5%, 1% do que o Palmeiras fez ontem, a gente estaria, talvez, com os mesmos pontos do Flamengo. Ou até mesmo a gente ainda estaria vivo na Libertadores. O Palmeiras não conseguiu esse ano porque eles mesmos não quiseram. Eles cagaram pro torcedor e a gente terminou esse ano assim porque são jogadores bons. Eles jogam quando eles querem. Esse é o elenco do Palmeiras preguiçoso, né? Bicudinho, que acha que ele só tem que jogar quando eles querem. Então é isso, gente. Esse era o vídeo, né? Eu comentei um pouquinho sobre o que eu acho disso tudo. Achei o vídeo emocionante que eu ia trazer pro canal. E vamos falar da segunda informação aqui, que seria a venda do Juninho, né? O Palmeiras vendeu 20% pro Bahia, do Juninho. Eu já tinha trazido essa informação aqui pro canal, tá? Eu trouxe aqui alguns vídeos atrás falando que o Juninho interessava o Bahia e que o Bahia queria contratar o Juninho de vez, mas por fim conseguiu contratar 20% do jogador, cerca de 4 milhões e meio quase de reais. O Juninho veio do Curitiba por 10 milhões de reais. Eu acho muito difícil conseguir esse valor de volta no Juninho. Eu acho muito difícil, apesar de que ele é um jogador novo, 24 anos. Não deu certo o ano passado no Atlético Mineiro. E esse ano parece que tá dando certo no Bahia, né? O técnico tá gostando dele, quer contar com ele aí pro ano que vem. Então o contrato dele foi prolongado até 2022. O Palmeiras fica com 50% ainda do Juninho. E o Bahia consegue também ficar com 50%, que ele comprou mais 10% do que tinha no Curitiba. E mais 20% do time que ele foi revelado. Então o Bahia fica com 50%, o Palmeiras fica com 50%, mas o Palmeiras ainda tem vantagem aí na venda do jogador. Se aparecer uma proposta, o Palmeiras toma frente. E aí se o Bahia quiser contar com o jogador, o Bahia tem que fazer uma oferta acima. Então o Palmeiras ainda pode vender o Juninho aí, né? Tomara que venda por completo. Se livre desse 50% também. Eu falei, esse mundo da bola, do futebol, é bem complicado, né? O jogador fica com fatia 50% num clube, 50% no outro. É sempre assim. Mas é isso, gente. Essa aqui era as informações de hoje. Aposto que vocês estão felizes, né? Deu pra gente dar uma respiradinha. Clássico é clássico e ganhar clássico é sempre muito bom. E ainda golearam o São Paulo, não tem coisa melhor, né? Então é isso, torcedor. Deixa a opinião de vocês aqui no comentário. Gente do céu, que calor. Eu estou gravando de manhã aqui e já estou soando. Então deixa o comentário de vocês sobre esses dois assuntos, o que vocês acham disso tudo. Deixa o like se vocês não deixaram ainda. Me sigam nas redes sociais, tá? Facebook, Cassia Poge. Twitter, YesPalestrina. Instagram, K, Underline, Poge. O link das minhas redes sociais está aqui embaixo na descrição. Obrigada por ficar comigo aí até o final desse vídeo. Outubro se encerra hoje, né? Seja muito bem-vindo em novembro. Até a próxima, gente. A gente se vê amanhã. E avante palestra!